Vem aí, vem aí, a coisa é muito forte, né? Mas, ó, parece MC Daniel, ele que teve uma fé, inclusive, com a Yasmin Brunet, a ensaia Yasmin Brunet entrar no Big Brother Brasil, né? Os dois eram amigos, depois passaram a ficar. Ela já entrou sem ter nada com o MC Daniel. Parece que ele já tá flertando com uma outra celebridade. Esse rapaz, ele é ligeiro, né, minha gente? Saiu da Melmaia, já foi pra Yasmin, saiu da Yasmin e já tá, ó, de olho em outra. Vamos ver o vídeo? Olha, esse vídeo aí, que já vem viralizando na internet, vem a gente comentando sobre um suposto afé entre MC Daniel e Jade Picon. O que você acha, Marisa? Olha, eu acho que o MC Daniel não é bobo nem nada, viu? Você vê que as escolhas dele têm um padrão, meu amor, e é só padrão alto. Porque, olha, Melmaia e Yasmin Brunet e agora Jade Picon. Jade Picon, ela que tá também bem saídinha, né? Que teve aí um afé em Fernando de Noronha com o ex da Grazi Massafera, ex, inclusive, de apenas uma semana de término. Ela tá vivendo aí, né, pelo que nós colhemos, esse afé aí com o MC Daniel. E olha, o MC Daniel atualmente, de internet, como um dos funkeiros mais bonitos, viu? Você concorda, Su? Concordo. O que é, Marisa? Ele é dito na internet como um dos funkeiros mais bonitos. Eita, eu ia dizendo concorda, mas eu escutei direito. Eu percebi, amiga, eu escutei assim que você... Eu escutei direito. A minha opinião é com cara, é pra mim que... Não, viu? Não faz tipo... Não, amiga, não faz tipo... E aí é só mulherão, amor, Yasmin Brunet. É, realmente. Pra você entender aí de casa, ó, a nossa querida apresentadora, Suíne Pessoa, falou assim, não aprovaria o MC Daniel, mas aprovaria, ficaria com, acha bonito o MC Bilal, né? É isso, amiga? Eu acho, eu acho o Bilal, bem bonito, gente. Gosto, gosto, né? É, não vou comentar aqui em cima, mas... Ai, que tudo, eu adorei. Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Olha, olha... Não, tá bom, o MC Daniel, ele é bonito também, tá? Só não faz muito o meu tipo, mas ele é bonito. Achar, assim, o estilo do Bilal, daí... E não achar o Daniel, né? São parecidos os dois, né? É que eu acho o Daniel muito pra frente, sabe? É, é, é. E aí a gente lembra... Gosto muito de aparecer, eu gosto muito do Bilal, é uma coisa mais, sabe? É, na dele, é verdade. É, eu também prefiro assim. Eu não gosto de homem que quer, sabe, mostrar muito. Demais, mas vale lembrar, amor, dá um trabalho, né, mulher? Inclusive, que quando o MC Daniel foi terminar, né? Foi a público anunciar o término com a Mel Maia, era justamente isso que ele disse, olha, comecei a achar outras mulheres interessantes, ia ficar... Então, ao invés de eu sair traindo aí a Mel, eu preferi terminar pra poder curtir. E aí a gente tá vendo que ele tava fazendo isso. E bem, né? E bem, muito bem. Sensato, sensato. E a Mel também tá namorando aí com o português, ela também tá ótima, viu? Tá tudo certo, então, né? Todo mundo resolveu.